Vocês, o meu irmão vai deixar de faltar no mundo que eu estou aqui, o que está aí, então, vocês poderiam ajudar. Por favor, não tem nada. Depois você me diz, tá? E você, mais um dia, mais um dia aqui do nosso, dentro do dia a dia dessa cidade maravilhosa. Levando suas imagens pra vocês aqui, pra TV Autoporada Brasil. O dia a dia do povo dessa cidade maravilhosa, que está representando. Há pessoas que pedem ajuda, opiniões. E também, as imagens vão pra TV Real Cultural, ok? Aqui estamos aqui, rapazes evangelizando o dedo do ônibus, pedindo ajuda. E vamos ver a reação do povo. É que nós estamos saindo pra Cachoeira de Jaburuna, pra Cachoeira de Jaburuna, que é a Cachoeira do Boimbo, né? Uma direção aí, mostrar pra vocês, aqueles que não conhecem, essa região maravilhosa, que tem as tribunas aqui também, que é abençoada por Deus. Onde tivemos, pela graça dos nossos pais, a volta do bondinho, né? Que a partir de hoje já começa a funcionar por três meses. Um mês, grátis, né? Aqueles que vão visitar, o pessoal daqui da cidade, que sentiram falta. Minha irmã, essa pipoca é boa, né? Entendeu? Mostrando pra vocês aí, essas imagens, dizendo pra vocês que o bondinho, a partir de hoje, já está funcionando. Operando normalmente, desde as nove da manhã, às quatro da tarde, pra os turistas, pra o pessoal local, o pessoal serrano, aquele que realmente estava sentindo falta. Que fazia muito tempo que não visitava o bondinho, porque realmente estava... Não sabemos que era burocracia, o que tinha pra renaudar o bondinho. Deixamos essas imagens pra vocês aí, o nosso dia-a-dia. E levamos aqui o dia-a-dia do povo, em nome do nosso Senhor Jesus. Um abraço, um beijo no coração, um desafio pra essas imagens. Essas imagens abençoadas, maravilhosas de hoje, ok? Essa é a região da feira, onde o pessoal tem que fazer o trabalho aqui diário, né? A feira é no sábado, antes era no domingo, com o tema da pandemia, passou a ser no sábado. Mas mesmo assim, segue maravilhosamente, ok? Tem uma rapaziada aqui, está olhando e buscando aqui. E quero mostrar pra vocês, não só essa parte do turismo, mas o dia-a-dia do povo, que vai abrangir o comentário, a opinião de todos aqueles que buscam dar e buscar realmente uma melhoria pra cidade, né? Porque realmente, se há um bom administrador, a população ajuda. Mas se não é, é complicado, o pessoal fica sem direção. E uma cidade sem direção, um lugar sem direção, uma capital, por exemplo, se ele tiver um bom condutor, a população realmente fica, às vezes, a desejar. Um abraço pra vocês, que Deus abençoe a todos. Vou tentar conversar com o nosso irmãozinho aqui. Marques, bom dia, Marques, aqui mais uma vez, aqui, Aureliano, com o tema de trabalho que estamos fazendo aqui da CBAPAPA. Vou conversar com esse rapaz aqui, que está buscando ajuda pra si, né? Que está precisando, Marques, deixa a sua opinião pra esse canal, que esse canal fala TV Real Alvorada. O tema de hoje é, fala, Bia Paba. Você fala o que você pensa, sem agressão, dá a sua opinião e busca mostrar pra algumas pessoas, os governantes, principalmente os políticos da cidade, ou o que seja, porque o tema aqui não é político, apenas o tema é da nossa obrigação mostrar aquilo que realmente o pessoal pensa de melhor pra cidade e pra própria família que está pensando nesse momento. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marques, estou estando aqui conversando com ele, batendo um bom papo e vendo a realidade do que acontece aqui na cidade. E tem pessoas muito cativas, pessoas simples e boas e humildes para ajudar também um bom trabalho, aonde eu estou aqui na rua e só os governantes, as pessoas do estado que não ajudam, mas a sociedade sempre estão ajudando a gente. Eu faço um trabalho social, aonde trá-lo ainda para a minha família e, graças a Deus, está sendo muito abençoado estar aqui na cidade. O clima hoje está bom, agradável e está sendo abençoado, agradeço a todos, ter uma opinião formada sobre alguns assuntos e não entro muito porque a sociedade já sabe da verdade, já sabe o que é que acontece. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e dando uma continuidade, vocês poderiam continuar. Eu posso responder algumas coisas. Eu agradeço, Marques, mais uma vez aqui a opinião do povo, a opinião daqueles que realmente buscam uma melhoria, não só para a sua família, mas também para a cidade. São opiniões que vocês que estão aí me ouvindo, vão garantir com esse tema. Fala Ibiababa, TV Real Alvorada, é um canal diferente, eu tenho TV Real Cultural que fala com o turismo. Marques, muito obrigado. Para finalizar. Bom dia, até um bom dia. Deus abençoe e fico na paz. E que você está sem trabalho? Estou batalhando, vamos batalhar. Vamos buscar que Deus Todo-Poderoso vai te ajudar. Lembre-se, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, amém? Beijo no coração e bom dia. Vou seguir aqui para o cachoeira do boi morto. Obrigado, Marques. E bom dia, que Deus abençoe e dê sorte, viu? Ok. Está aí a sua opinião do Marques e de tantos jovens.